Ação e ação. Este não é apenas o nosso local de trabalho. É também aqui que todos crescemos diariamente, enquanto pessoas e profissionais. Está bom, está bom? Repetimos só. Só mais uma vez. Um meio passo atrás. Está bom. Ok. E ação. Este não é apenas o nosso local de trabalho. É também aqui que todos crescemos diariamente, enquanto pessoas e profissionais.